Toda a minha história ligada ao Atlético, ela pertence ao doutor Mário Celso. Para mim, sem dúvida, é o maior dirigente que o Brasil já teve. Porque o que ele fez com o Atlético, que era um time pequeno, relativamente pequeno, ele fala que é um time até de bairro, e hoje o que o Atlético é? Em termos de estrutura, de títulos que ele fez com que o time ganhasse, é uma das melhores estruturas do Brasil. Primeira arena que ele construiu em 99 ainda, na América Latina. Hoje é uma das arenas referências do Brasil, com teto retrátil, com grama sintética, um CT espetacular com nove campos, a base junto com o profissional. Então, o que ele fez, eu vi de perto, porque eu cheguei a jogar na Baixadinha, era um estádio desse tamanzinho, de pouquíssima capacidade pequena de torcedores, e hoje ele construiu o que o Atlético é, que é uma potência.